Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, tem um tempinho ainda para o jogo começar, tem 5 minutinhos. Então eu quero aproveitar para explicar bastante coisa para vocês. E a primeira coisa que eu quero fazer é mostrar aqui para vocês de onde veio a ideia desse vídeo. Então eu quero agradecer aqui ao Luciano, Luciano Neiva, que comentou aqui no vídeo. Ele fez um comentário aqui, adaptei um gatilho de segurança na sua estratégia, espero correr 2 retes para entrar dessa forma, estou invicto desde ontem. Então Luciano, se você estiver vendo esse vídeo aqui, cara, valeu pela dica, bate muito, bate bastante. Já vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Eu não vou explicar de novo essa estratégia aqui, que é que está nesse vídeo, nesse vídeo aqui, mas eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Então se você quiser entender do que eu, Luciano, estamos falando, só clicar aqui no link, vai estar na descrição. Ou você pode só continuar aqui também, que eu vou me embora, beleza? A estratégia se baseia no seguinte, tá? O que o Luciano observou baseado no meu vídeo anterior, ele deu um plus. A estratégia é essa daqui, a gente vai entrar, deixa eu mostrar aqui para vocês, que aqui a gente vai fazer a nossa entrada, faltam 3 minutos só. A gente vai entrar sempre que um jogo tiver qual de 1,5, de 1,50 ou mais, fechou? Inclusive vou até fazer essa entrada aqui para não correr o risco de me distrair explicando para vocês e perder o tempo. Então beleza, faltam 3 minutos, beleza. A estratégia se baseia no seguinte, ela só serve ou só para a Copa do Mundo ou só para a Premier, não dá para você cruzar as ligas, tá? Tem que ser uma liga de cada vez. Então o que você vai fazer? Você vai analisar aqui, aqui eu já selecionei, tá? Posso mostrar depois no final do vídeo como é que eu cheguei nessa parte, mas eu já selecionei, estou dentro do meu site de análise e tal, do site de análise que eu uso. O link dele está na descrição, é muito baratinho, compensa muito você comprar um site de análise para ser independente, tá? Então vamos lá. Eu selecionei aqui todos os over 1,5, que deu 1,50 ou mais. Então se está verde no fundo é porque deu green, está vermelho é porque deu red. Então qual que é a ideia? A gente vai esperar dois reds seguidos e vai fazer dois tiros depois. Então aqui, deu dois reds seguidos, a nossa entrada vai ser só uma hora depois, aqui na linha de cima, a gente teria tomado red na primeira e green na segunda. Eu não vou fazer todas as ligas, mas eu vou deixar a imagem do jeito que está, então se você de repente quiser dar um print ou pausar o vídeo de ver, você pode ver que não tem red nas últimas 12 horas dessa maneira. Esperamos dois reds e demos dois tiros depois, sempre 1,50 ou mais. Dessa maneira não teve red nas últimas 12 horas. Se você não quiser esperar tanto, que a mais importante é que está dando bastante green também, só que aí tem que ser três reds, é você esperar um red e faz três tiros na sequência. Então um aqui, outro aqui e outro aqui. O jogo que a gente está lá é justamente esse cenário. A sul-americana deu red aqui e eu estou fazendo o primeiro tiro, e vamos ver se dá green ou se dá red. Fechou? Vamos voltar aqui para o jogo, falta 1 minuto e 30 ainda, beleza? Um bom sinal, o jogo anterior foi só uma zero. Maravilha, deixa eu até ver aqui se já tem mais jogos com 1,50 ou mais. Ó, essa estratégia, ó, aí o último jogo aqui é o 28, beleza. Essa estratégia tem, sei lá, no ruim, que, cara, o intervalo entre os jogos às vezes é tipo uma hora. Mas assim, se você deve esperar uma hora e não tomar red, porra, compensa pra caralho. Compensa muito, beleza? Eu ia, vou, faltam só 50 segundos para o jogo começar, não vou pausar o vídeo, então deixa arder, deixa rolar. Eu vou voltar aqui enquanto isso, vou deixar aqui parada nessa tela, que aí quem quiser dar uma olhada aqui, de repente ver se tem algum red aí que eu não tenha visto. Eu analisei, mas, pô, ninguém é, ninguém é a prova de falhas, né? Então posso ter, pode ter passado batido, pode ter algum red aí que eu não vi e faz parte do jogo. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não sou de esconder, quando dá red, deu red. Outro ponto muito importante, não tem estratégia, é a prova de red, tipo, essa aqui tá sendo a prova de red nas últimas 12 horas, mas se eu tivesse um jeito de analisar, sei lá, os últimos três dias, pode ser que tenha um red, não é, não é impossível, né? Então por isso que é tão importante a gente ter gestão, beleza? Bom, vamos voltar aqui para o jogo. Vamos ver, aí sim, se não bater, aí eu pauso para a gente entrar aqui no 28, porque daí não vou deixar vocês 15 minutinhos olhando para a minha carinha aqui, né? Bora lá para o jogo. Vamos ver o que vai rolar. Vou estar segurando o placar aqui, pô. Agora sim. Então esse é o nosso primeiro tiro na minha estratégia de não segurar muito. Na estratégia que o Luciano sugeriu para a gente, nosso primeiro tiro seria só aqui na 28, beleza? Então vai ser bom que vai, se der red essa, a gente vai provar, vai ver as duas análises, tá? Vamos ver, mas a do Luciano não deu red nas últimas 12 horas, e a minha dando três tiros também não deu red nas últimas 12 horas. Então vamos esperar para ver. Primeiro tempo sem gols, no gols. Caramba, que sede. Dá um calor aqui em São Paulo, velho. Eu não sei de onde vocês são aí. Inclusive, me ajuda aí, dá uma interagida. Comenta aí de onde você é. Já está inscrito no canal? Pô, eu estava até esquecendo já, cara. Quando a gente bater mil inscritos, eu vou fazer uma promoção bem bacana, só para os inscritos. Então, está aqui no vídeo até agora, aproveita e já se inscreve. E já saiu um golzinho, hein? Vamos ver se sai mais um para dar um green, porque o tio aqui está cansado, hein? Dá um greenzinho aqui, eu agradeço a gravação. Uh! É isso, galera. Bateu. Eu não vou continuar, porque eu acabei de falar, né? Eu estou cansado. Mas eu acho que deu para pegar bem. Mais uma vez, Luciano, obrigado pela moral aí. Acho que vai ajudar muita gente esse conteúdo. Vocês viram lá no site que não deu red nas últimas 12 horas. Então, cara, a muita estratégia é bem bacana. Bem bacana mesmo. Bem bacana mesmo. Então, dá aquela moral. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Valeu. Obrigado. Aquele abraço.